A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou, restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão, isso é cidadão, quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa, num país de 30 milhões 401 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto, a Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma, quanto a ela discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca, traidor da Constituição é traidor da pátria. Esse é um trecho do discurso proferido pelo deputado constituinte Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 1988, na promulgação da Constituição cidadã, que tornou-se o principal símbolo da redemocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebia uma Constituição que assegurava a liberdade de pensamento. Foram criados mecanismos para evitar abusos de poder do Estado. Hoje, 5 de outubro de 2023, a Constituição cidadã completa 35 anos. Muitos, muitos foram os avanços estabelecidos, entre eles direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e aqueles relacionados a trabalho, previdência, educação, saúde e assistência social. Mas ainda temos um longo caminho pela frente para que, de fato, direitos conquistados no papel sejam efetivados na prática para milhões de cidadãs e cidadãos. É preciso que cada um de nós esteja atento ao trabalho dos agentes políticos eleitos, para que as leis presentes na Constituição sejam efetivadas. É nosso dever, enquanto cidadãs e cidadãos, cobrar dos agentes políticos a garantia e efetivação dos direitos garantidos aqui, na Constituição. Mas para que isso aconteça, precisamos assumir nosso papel enquanto sujeitos políticos. Eu quero terminar esse vídeo lembrando que muito, muito ainda precisa ser feito para que direitos básicos garantidos na Constituição sejam efetivados. E faço um convite a você. Se ainda não conhece a Constituição, busque conhecer. E para você, que conhece, converse com amigos, familiares, conhecidos e convoque para que possamos cobrar dos agentes políticos a efetivação e garantia dos direitos adquiridos na Constituição. E para fechar esse vídeo, eu vou deixar aqui duas frases para reflexão. A primeira é de Bertolt Brecht. Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. E a segunda, a política é a arte do possível. Toda vida é política. De César Pavese.